Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Rio Centro, entrevista coletiva com o ministro da Fazenda Guido Mântega, que vai falar sobre as negociações dos acordos bilaterais com a China. Acompanhem. Acabamos de fazer uma reunião com a República da China, onde assinamos vários acordos e protocolos que eu vou explicá-los, vou explicar agora aos senhores. Foi assinado entre o Brasil e a China um plano decenal de cooperação que vai implicar num conjunto de iniciativas que vai fazer uma aproximação entre esses dois países no campo comercial, investimentos tecnológico, cultural e agrícola. O Brasil e a China estão estreitando o seu relacionamento e nós estamos sendo elevados a parceiros estratégicos globais. Então, isto significa uma relação privilegiada entre esses dois parceiros. O Brasil já tem um excelente relacionamento comercial com a China, a China hoje é o nosso principal parceiro comercial, representa cerca de 17% do nosso comércio, 77 bilhões de dólares e esse comércio continua crescendo. Portanto, é um parceiro estratégico cuja relação vai continuar se expandindo. Nós queremos uma expansão na área dos investimentos, investimentos recíprocos de empresas chinesas no Brasil e empresas brasileiras na China. Queremos uma diversificação da pauta comercial e existe a possibilidade, porque a China está passando por transformações importantes a partir da crise internacional que implicou no encolhimento dos mercados consumidores. A China está estimulando o seu consumo doméstico, portanto, o mercado chinês se transformará num um dos grandes mercados consumidores do mundo e poderá consumir, além de commodities brasileiras, também produtos manufaturados. Foi feito um protocolo de intenções para aumentar as exportações de aviões brasileiros para a China. A Embraer assinou, com o governo chinês, um protocolo para a contratação de leasing de aviões chineses, aviões brasileiros da Embraer na China. Foi assinado também um protocolo para a implantação de uma fábrica da Embraer, com uma parceria como uma empresa chinesa, para a fabricação do protótipo 600 ou 650 da Embraer, o novo modelo de jato comercial executivo da Embraer. Também foram assinados protocolos para o lançamento de satélites sino-brasileiros. Um deles ainda será lançado este ano, o CBM-3, e daqui a dois anos o CBR-4, CBR-3 e CBR-4 serão lançados. Satélites meteorológicos que possibilitarão desenvolvimento de tecnologias aeroespacial a serem compartilhadas pelos dois países. Também protocolos na área do programa Ciências Sem Fronteiras. O governo chinês está abrindo um número de vagas para estudantes brasileiros que vão estudar na China e o Brasil também para estudantes chineses que venham aprender. no Brasil, a China vai abrir um centro cultural no Brasil para difundir a cultura chinesa e, portanto, há um amplo interesse dos dois lados para expandir o desenvolvimento de ciência e tecnologia em conjunto entre os nossos países. A China foi convidada para participar de implantação de projetos automobilísticos no Brasil, investindo no Brasil, e também para investir na área de petróleo e gás aqui no Brasil, uma área que mais se expande no Brasil, e há um interesse nosso de que a China esteja presente nesse segmento. Além da ampliação da cooperação na área do comércio, na área do investimento, na área tecnológica, na área financeira também, nós avançamos também com um importante instrumento de cooperação comum entre os dois países. Vocês estão lembrados que, alguns dias atrás, na reunião dos BRICS que fizemos em Los Cabos, nós anunciamos a constituição de um fundo de swap recíproco entre os países dos BRICS. É a constituição de um fundo financeiro a ser constituído com os recursos dos quatro, dos cinco maiores, dos cinco BRICS, de modo que esse fundo financeiro possa ser utilizado pelos países que necessitarem de recursos financeiros. Esse fundo dos BRICS será constituído ao longo do tempo, e nós combinamos que os ministros da Economia e os bancos centrais vão elaborar uma proposta até a próxima reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional. Porém, foi estabelecido também, nesse acordo com os BRICS, a possibilidade de acordos bilaterais de swap. Swap nada mais é do que créditos recíprocos de moeda local. Então, nós já estamos mais avançados com a China, e foi assinado aqui o protocolo de intenções de se criar um swap de moeda local com a China. Brasil e China assinarão em breve, assim que os detalhes estiverem esclarecidos, um swap de moeda local. No caso, o valor estabelecido é de 60 bilhões de reais, que equivalem aproximadamente a 30 bilhões de dólares, ou 190 bilhões de remenbis ou de yuans, que também equivalem a cerca de 30 bilhões de dólares. Então, este swap será construído nas próximas semanas entre os dois países. Há um grande interesse para a constituição desse swap de moedas. Significa que a China poderá sacar do Brasil, do Banco Central do Brasil, até o equivalente a 60 bilhões de reais, que ela poderá utilizar nas suas reservas, poderá utilizar para o comércio bilateral entre os países, e vice-versa. O Brasil também poderá sacar até 190 bilhões de yuans, ou de remenbis, e poderá utilizá-los nas reservas ou para trocas bilaterais. É uma medida que reforça a situação financeira de ambos os países. É como se nós tivéssemos uma reserva adicional de recursos no momento em que a economia internacional está estressada. Todos esses movimentos que estamos fazendo levam em consideração que os países avançados continuam em crise, que a economia mundial vai continuar com problemas nos próximos tempos, e que as economias mais dinâmicas são as economias dos países emergentes, principalmente as economias dos BRICS, e que são as economias dos BRICS que têm que compartilhar o seu dinamismo. Nós continuaremos crescendo, a China continuará crescendo, nossos mercados continuarão se expandindo e oferecendo oportunidades recíprocas entre nós. Por isso, esses atos que nós estamos firmando agora são atos que vão aproximar os dois países, abrir outras portas entre o Brasil e a China, de modo a estimular uma parceria em todos os campos que eu aqui mencionei, desde o campo comercial até o campo financeiro. Então, é uma aproximação importante, nós temos sinergias, vamos aumentar as nossas sinergias, a nossa parceria com a China e com os demais BRICS. Nas próximas semanas, estaremos em condições de assinar esse acordo de swap, que vai ser o primeiro passo entre os BRICS para uma cooperação financeira recíproca. Isto significa um bloco financeiro que, diante de dificuldades na economia mundial, terá um respaldo, só para dar um exemplo. Digamos que haja um agravamento da crise internacional. Espero que isso não aconteça, mas digamos que isto possa ocorrer, que haja um travamento do crédito para o comércio exterior. Tendo esse swap de moedas, que será firmado entre os dois países, o nosso comércio continua girando, continua ocorrendo, porque nós teremos crédito e moedas à nossa disposição. Vocês estão lembrados, em 2008, num primeiro momento, houve um congelamento do comércio internacional. Durou dois ou três meses, houve um bloqueio do comércio internacional, ninguém exportava, ninguém importava, faltou crédito para isto, e nós estamos criando modalidades que podem contornar um tipo de problema como esse. Em primeiro lugar, será com a China, e são dois países grandes entre os BRICS que estão se aproximando, e depois, quando nós conseguirmos configurar também esse fundo de reservas, é bom lembrar que os BRICS, os cinco BRICS, são os países que reúnem o maior volume de reservas do mundo, são 4,5 trilhões de dólares em reservas, juntos, que nós reunimos, esses países terão também este apoio recíproco entre nós, de modo que o comércio e as transações econômicas entre os nossos países vai se ampliar. Então, a tendência é essa, que os países avançados demorem algum tempo para se recuperar, tenham problemas durante mais algum tempo, enquanto isso, os países mais dinâmicos estarão crescendo e gerando sinergia entre si. Era isso que eu... Em relação... Fizemos também um acordo de troca de informações entre as aduanas brasileiras e a aduana chinesa, no sentido de troca de informações confidenciais para evitar fraudes ou irregularidades que possam ser cometidas pelos cidadãos e pelas empresas de ambos os países. Então, isso permite que as autoridades possam coibir alguma dessas práticas que possam prejudicar os países. também foi firmado o acordo nesse sentido. Nós vamos abrir para três perguntas e eu queria também convidar o ministro Mercadante para se sentar à mesa. O Henrique. Por favor, dizer o nome e o veículo. Você dá um informe, mas um informe bem curto, bem rápido. Deixa eu só, Fábio, deixa eu dar só um informe também da nossa... O ministro Mercadante fará um informe aqui da área dele. Alô? Pronto. Na área de educação e ciência e tecnologia, nós também fizemos vários acordos. No programa Ciências Sem Fronteiras, nós tínhamos 50 bolsas oferecidas pelo governo da China para o Brasil. A partir de agora, nós teremos 250 bolsas por ano que eles oferecem. Além disso, 600 bolsas, 600 vagas nas universidades chinesas, sem nenhum custo para estudantes brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras, e até 5 mil vagas nos próximos três anos, com os custos do... Aí são os custos do programa de Ciências Sem Fronteiras, e ainda vamos negociar com as universidades, especialmente as universidades que têm os cursos em inglês. Além disso, isso para graduação, doutorado e pós-doutorado. Fechamos também um acordo de criação de um centro da cultura chinesa no Brasil, que será o primeiro da América Latina, junto com uma rede de institutos confusos, que nós já temos, que fomentam o aprendizado do mandarim, e nós criaremos um centro da cultura brasileira lá na China para divulgar a nossa cultura, o teatro, a música, o cinema, enfim, a cultura brasileira, e também o fomento ao... estimular o estudo do português. Nós fechamos também um acordo de um plano decenal na área espacial e confirmamos o lançamento do Cybers-3, que é o nosso próximo satélite, que será lançado em novembro deste ano, e o Cybers-4, que será lançado em novembro de 2014. E, finalmente, fechamos um programa de cooperação, de pesquisa, na área de biotecnologia, de nanotecnologia, na área dos oceanos, proteção ambiental e telecomunicações, que são as áreas prioritárias, tanto no suporte do Ciências Sem Fronteiras, especialmente doutorado e pós-doutorado, como o programa de pesquisas entre os dois países. Por favor, a primeira pergunta, o Henrique, do Globo. Olá, ministro. Aqui é o Henrique, do Jornal Globo. Eu queria saber três coisas, basicamente, ministro. A primeira é o seguinte, com esses acordos, para quanto deve aumentar o comércio com a China? Hoje o Brasil já depende bastante da China nessa relação comercial. Eu queria saber para até quando isso pode chegar, quanto que a China pode acabar representando do comércio exterior brasileiro. A segunda questão, ministro, é que, no passado, outros acordos já foram firmados e várias empresas chinesas haviam prometido investimentos no Brasil, que muitos não se concretizaram, ou não se concretizaram o volume que foi enunciado. Por que dessa vez vai ser diferente? E, ministro, a terceira coisa, recentemente a China fechou um acordo com o Japão e todo o comércio bilateral entre os dois países já é feito em moeda local, sem o uso de dólar. O Brasil tem defendido isso há muito tempo, já foi falado isso algumas vezes. Eu queria saber se isso não avançou, por que avançou. Existe algum prazo para isso, ministro? Bom, a ampliação do comércio com a China é infinita, ela pode crescer bastante, como são dois países que tendem a ter ritmos de crescimento maiores, bastante. Principalmente, agora que a China, tendo em vista as dificuldades da economia internacional, ela tem que estimular o seu consumo interno. Então, ela vai tornar-se demandante também de produtos que o Brasil pode estar produzindo. O primeiro que surgiu são aviões, o que é bom, porque nós hoje exportamos principalmente comodos e queremos exportar produtos manufaturados. Então, é um bom início. Então, não há limites, mas é o comércio do Brasil que mais se expande é com a China. E mesmo em termos de comodos, apesar da crise, eu posso dizer que a China não diminuiu as importações de comodos brasileiros. Ela continua. A China está tomando medidas anticíclicas, ou seja, estimulando a economia, não deixando a economia crescer menos, e, portanto, ela vai continuar demandando. Em relação aos acordos passados, eu diria que nós estamos com uma situação hoje sui gênesis, uma situação diferente, um cenário diferente, onde a situação europeia se agrava, onde os mercados europeu e americano estão travados, não se expandem, que eram os principais mercados da China, e, portanto, novos acordos têm que ser feitos. Então, esse é um cenário onde é mais fácil prosperar acordos com o Brasil, com a Rússia, com a Índia, os países que vão manter um dinamismo. Eu acho que os países avançados vão ficar para trás e os países emergentes vão continuar avançando, e, portanto, é um momento privilegiado para fazer acordo. Por exemplo, o Brasil hoje tem um dos maiores mercados do mundo de gás e petróleo, é onde se fazem um volume maior de investimentos em gás e petróleo. A petróleo brasileira, a Petrobras e mais a PetroChina são as duas maiores em termos de investimento do mundo. Então, nós temos aí uma possibilidade de sinergia. O Brasil hoje tem uma demanda grande para produtos na área petrolífera, bens de capital, plataformas, etc., que nós queremos que sejam feitos no Brasil, e nós estamos convidando os chineses para que participem disso, para que venham se juntar. Falta demanda no mundo, o Brasil tem a demanda em petróleo e gás. É um dos países que mais investe na área em petróleo e gás. Então, os chineses estão convidados para vir aqui. E assim por diante. Então, temos novas áreas que vão prosperar justamente por falta de outras alternativas onde os acordos poderão proliferar. Nós não estamos fazendo um acordo de comércio em moeda local, não é disso que se trata. Nós estamos fazendo um acordo na área financeira, porém em moeda local. Os swaps são feitos em moeda local, porém que poderão, uma parte desses recursos, poderão ser traduzidas em dólares. Um acordo vai estabelecer que eles poderão ser traduzidos em dólares. E é bom fazer esse acordo de moeda local, porque ela dá, como eu disse, numa emergência, numa falta de crédito internacional, nós temos um crédito recíproco para apoiar transações entre os dois países. De fato, na Ásia existem países que têm acordos e que vão muito bem, obrigado, em função desses acordos. Próxima. do SBT. A presidente da Petrobras, Graça Foster, hoje falou que vai acontecer um aumento do preço do combustível. Especula-se que esse aumento seria em torno de 10%. Eu queria saber do senhor, quando e de quanto vai ser esse aumento? Bom, eu não ouvi a ministra, a presidenta da Petrobras falar em aumento. Cabe a Petrobras anunciar quando houver o aumento, se tiver o aumento, e não cabe ao governo. É uma decisão da Petrobras. Eu não ouvi ela falando isso hoje, eu não sei se ela anunciou ou não. Então, vamos ouvir a Petrobras oficialmente anunciar, se é que vai ter esse aumento. Boa noite, ministro. Meu nome é Rogério Lannes, da revista Rádios da Fiocruz, sobre saúde pública. Pergunta sobre desenvolvimento sustentável. China e Brasil, como integrantes do Bloco do 77, defenderam nesse documento, e não foi incorporado, que a saúde humana seja um indicador do desenvolvimento sustentável, que ela depende de determinação social, econômica e ambiental, a saúde. Outra crítica que tem sido feita ao documento é que ele também se absteve de estabelecer metas e formas de financiamento. A pergunta é como, portanto, o governo brasileiro, em cooperação com a China, mas principalmente como o governo brasileiro, pretende com que metas e condições de financiamento colocarem em prática medidas intersetoriais, ações intersetoriais, que impactem o desenvolvimento sustentável e a saúde da população. Obrigado. Bom, hoje à tarde nós tivemos um painel sobre esse assunto, economia verde e desenvolvimento sustentável com inclusão social, que eu tive o privilégio de coordenar, e se você participou do evento, lá foram dadas as fórmulas, as estratégias que podem ser praticadas para defender o meio ambiente e o chamado desenvolvimento sustentável, ou seja, preservando o meio ambiente e a inclusão social ao mesmo tempo. Eu não tenho tempo aqui de repetir aquilo que eu disse lá, mas o Brasil é um dos países que tem a melhor estratégia para a manutenção do desenvolvimento sustentável, é um país que, por um lado, ele faz inclusão social, aumenta o emprego e preserva o meio ambiente. Eu dei vários exemplos em relação a isto, não é o caso de fazer aqui, mas nós podemos usar instrumentos fiscais para isso, onde você tributa atividades que são poluidoras e você desonera atividades que são menos poluidoras, por exemplo, você reduz o IPI para a produção de geladeiras, fogões, etc., que consomem menos energia e são menos poluidoras, isso nós já estamos fazendo. O Brasil está desenvolvendo os carros flex, 95% dos nossos carros são flex, portanto, podemos ir substituindo a gasolina pelo etanol, isso nós estamos fazendo. O Brasil é o país que tem mais energia renovável, 75% da nossa energia é de hidroelétricas, e continuamos envolvendo esse tipo de energia, portanto, o Brasil é o país que talvez um dos que mais conseguiu conciliar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento e a inclusão social e geração de empregos. Deixa eu só acrescentar uma questãozinha, Guido, sobre esse tema, muito breve. O documento final, ele traz alguns avanços muito importantes nessa direção. Primeiro, quando foram definidos os objetivos do milênio, eles não foram construídos com uma ampla participação às metas e foram estabelecidas apenas para os países de desenvolvimento. Aqui nessa conferência, você acordou, em 192 países, o entendimento que os objetivos do desenvolvimento sustentável serão construídos com participação da sociedade, quantificados, verificáveis para um organismo superior que vai acompanhar os objetivos para todos os países. Portanto, além desse avanço, você também estabeleceu que, além do crescimento econômico, tem uma métrica que é o produto interno bruto, haverá um novo indexador que incorpora a dimensão social e ambiental. Portanto, na dimensão social, seguramente a saúde deverá ser incluída. IDH, índice de higiene, melhoria na expectativa de vida, mortalidade infantil, esse conjunto de indicadores farão parte da métrica do desenvolvimento de uma sociedade. E o plano de trabalho começa a ser instituído imediatamente. Ministro, boa noite. Tudo bem? Pedindo para ficar de pé, por isso que eu estou de pé. Diz seu nome, Rodrigo. Rodrigo Viga, da agência Reuters e da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Eu fiquei com uma certa dúvida, ministro, me causou espécie quando o senhor falou que talvez até, ou não sabia se haveria um aumento no preço da gasolina, visto que o senhor é membro integrante e presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E vários interlocutores da empresa disseram da necessidade do aumento e que agora é uma fase de negociação para saber como vai ser feito. E a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, como vai ser feito? Vai ser como em vezes anteriores, onde houve uma redução da CID, ou vai ser impacto direto na bomba? E uma outra pergunta, por favor, ministro Guido, com relação à redução do IPI para a linha branca. Foi uma medida importante para reestimular a economia brasileira no ano de crise, essa medida está terminando agora, no final do mês, e há sinais, ou pelo menos demandas, para que essa medida seja estendida juntamente nessa linha de necessidade de dar um fôlego a mais para o PIB brasileiro, que é saber se vai ser ou não. Obrigado. Olha, em relação ao preço da gasolina e do diesel, eu mesmo sendo presidente do Conselho da Petrobras, não costumo me manifestar em relação a isso. Então, quando houver a decisão, a Petrobras informará devidamente e tomará as devidas providências. Então, não tenho nada a dizer em relação a isso, eu nem li os jornais, nem vi as notícias que circularam hoje. Eu vejo que tem especulação, mas eu acredito que nenhum anúncio foi feito oficialmente, tanto são especulações a esse respeito. em relação à questão da linha branca, vencem agora, no final do mês, os estímulos, e não se está pensando em prorrogá-los. Não há nenhuma decisão quanto à prorrogação de estímulos de linha branca. Portanto, se você está pensando em comprar uma geladeira, um fogão, aproveite a oportunidade, que poderá ser a última. Muito obrigado. A última. Edgar, da Xinhua. Agora sim. Boa tarde, ministro. A pergunta é a seguinte. O Brasil e a China hoje assinaram uma série de acordos, mas, além disso, durante todo o processo negociador da Rio+, estiveram juntos, liderando o bloco dos emergentes, na defesa da combinação do desenvolvimento sustentável com a inclusão social. Eu queria perguntar, primeiro, qual é o papel que atribui o Brasil a esse relacionamento com a China com relação à estabilidade econômica do Brasil no contexto da crise internacional? E, em segundo lugar, qual é a perspectiva dessa aliança na luta por esse novo paradigma da luta ambiental no mundo entre o Brasil e a China? Obrigado. Bom, fazer um acordo ambiental a nível mundial tem que necessariamente contar com a presença da China, porque hoje a China é chamada a locomotiva do mundo, é um país que mais produz uma série de produtos manufaturados, insumos básicos, etc. Então, é muito importante trazer a China para dentro dessa discussão, desse debate. Eu acredito que a China esteve aqui em peso e, portanto, ela tem interesse em avançar nas práticas de defesa do meio ambiente e de preservação do futuro da humanidade. Então, isto é uma, digamos, é um avanço importante. Qual é o ritmo que isso vai se dar, não sabemos, porque há muitos países aí que posam de defensores do meio ambiente, mas, na prática, eles não tomam medidas concretas. Então, em relação à China, nós acreditamos que ela está avançando em relação a essa questão, podemos trazê-la junto com o Brasil, que é um dos países que mais tem defendido os objetivos de um crescimento verde e sustentável no mundo. A segunda parte. A relação com a China é muito importante, porque ela é o nosso principal parceiro comercial e nós temos um grande potencial de ampliar as nossas relações. Enquanto os mercados dos países avançados estão estagnados, infelizmente, assim continuarão nos próximos anos, nós possuímos os mercados mais dinâmicos. Então, a China, mesmo com uma desaceleração que ela possa estar tendo, a partir de patamares de crescimento de 10%, 9%, ainda será uma das economias mais dinâmicas do mundo. E ela hoje está sentindo a necessidade de expandir o seu mercado local. Então, o Brasil tem todo o interesse em continuar sendo um grande parceiro em commodities e ser um parceiro também em expandir as nossas exportações de manufaturados para a China. Então, nós podemos estabelecer parcerias e nós sentimos a disposição da China, uma forte disposição de fazer uma aproximação importante com o Brasil. Nós temos complementaridades, nós temos sinergias e nós podemos avançar na área científica, tecnológica, educacional, como foi mencionado aqui pelo ministro Mercadante, em outras áreas que nós falamos aqui. Então, é uma parceria que está dando certo. Os BRICS são uma parceria que estão dando certo. Se nós olharmos para o resultado que ocorre nos fóruns do G20, por exemplo, o que mais avança é a nossa parceria e nossa complementaridade. Nós temos que nos convencer. Nós somos o polo dinâmico da economia internacional e nós temos uma complementaridade que será boa para os dois lados. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo, direto, daqui do Rio Centro, uma entrevista coletiva com os ministros da Fazenda Guido Mantega e da Educação Aloysio Mercadante sobre acordos firmados hoje com a China. Entre eles, por exemplo, na área financeira, na área comercial, a China vai comprar aviões da Embraer na área cultural. Está combinado que houve um aumento no número de vagas do Ciências Sem Fronteiras, ou seja, mais universitários brasileiros vão poder estudar na China. Também na área espacial, com a emissão, com a lançamento de satélites a partir do ano que vem. E na área cultural, a criação de um centro cultural da China aqui no Brasil para divulgar a cultura chinesa e um centro cultural do Brasil na China para divulgar lá a cultura brasileira. Bom, continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí